Se mata, filho da puta Vem, Cusão Vem, Cusão Vai começar Ô, louco de frente Ô, sai mais uma bonita, né, velho Porra, mano Divertese, velho Sou gay Ó, ó, ó Sarra novinha no grau Ô, filho da puta É que era um gostoso Quando eu cago, 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 cago Neste leto E aí, viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena E nesse vídeo eu irei ensinar A como você duplicar e guardar Supercarros dos seus amigos Então, ó Eu vou mostrar agora pra vocês Espero que esses caras deixem Porque eles me atrapalham bastante, ó Não deixam nenhum passar Então, ó Você vai entrar no veículo do amigo seu E vai posicioná-lo Mais próximo Ao portão da sua garagem Deixou o carro aí Você desce dele E já entra aí na garagem Ó lá Agora é o seguinte Você entra no veículo Que você queira substituir Eu vou substituir Esse aqui Você pega o celular Vai aqui, ó Em serviço rápido Entrar em modo aleatório E nessa hora de você ter certeza Você vai apertar X e R2 juntos Ó, X e R2 juntos Daí você vai ser encaminhado A uma missão A uma corrida Porque é aleatório Aqui, uma corrida Então, galera Nessa parte Ó, você vai esperar Aparecer o bolinha ali Pra sair Ó Apareceu o bolinha Você aperta o bolinha E depois o X Beleza Se tudo deu certo Você vai aparecer Nessa parte da garagem Daí é só você correr aí Rapidamente Entrar no veículo Você quer duplicar O veículo do seu amigo E acelerar Feito isso A cutscene vai bugar ali O carro vai ficar travado Aqui na garagem Você vai correr Até o outro lado da rua Porque apareceu Um veículo pessoal seu Na rua Então, ó Aquele carro do meu amigo Foi duplicado Aqui pra mim E ele já consta Como o meu Então, ó Pra tirar dúvida Eu vou retornar Pra garagem Só pra tirar dúvida Ó Pra carregar E aqui está O veículo Duplicado Na minha garagem Então, se você gostou Do vídeo Deixe um gostei Um favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal Do Mercena Se você não for inscrito Se inscreva no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui